Vai descendo o boi, bota lá Marquinhos, bota o boi, bota o boi, bota o boi, vai descer Marquinhos Vai lá, entrega o Zé Bois, desce o Zé Bois E aí, cara de José, e aí de Luleto É a dobra, ele cantece do ar a balança Desceu o Zé Bois, é a mil e um, levou de Oca Vai descendo a dobra, trabalha o boi Vai descendo a dobra, trabalha o boi Vai lá embaixo, descendo aí, Pedro Costa, vai ele Trabalhando ao lado, vai Pedro Costa, leva Olha oi E agora, amigo, em seguida A dobra, ele vai descendo, vai boi É para dentro da turma, dedé Desce aí, amigo, desce aí pra mim Aí ele, Mercedes, vai lá, levou de Oca Olha oi Bota pra cá É, deixa aí só Aí dá, senador E só que está me cantando Eu tô cansado de sofrer Quero cantar de calor Vou desorar Claro Claro O meu é que dá a mim Justamente julga o prazer Cuidado, mano, vou falar de Só não me sonque o teu sonque Será que eu sei o que é Vai lá embaixo, ele é certo Mas lá embaixo, trabalha Aí desceu, Clécio, veio o Magno em Tirolone Aí embaixo, Clécio, ele é o cara Valeu, mãe Valeu, mãe Valeu, Magno Desce o Magno Aí lá embaixo, vem Galício E agora Trabalha aí, desce ele Leva o Magno Valeu, mãe Valeu, mãe Bahia é bom Bahia é bom, viu E aí, o parque senador Paulo Guerra Arpina Vai descendo aí, trabalhando Carlinhos de morte Não, mano Santa Búcia do Camparimbra é dia 23 É 23, não sai Tá vendo ali, ó Não, dia 22 Bota no boi pra descer, vai ele Vai lá, entrega o Marquinho Quem vem é Neto Salém Aí ele mira o Neto Trabalha o Marquinho, desceu Levou, deu a carga Valeu, mãe É agora, Bíblia É a dúvida do parque, ela bate É a E aí, final de julho A chegada lá Vai descendo o dinheiro do trabalho Mano Olha lá, Bíblia Bateu, Búli Só Olha lá, Bíblia Tem, Mardone Olha lá, Bíblia Trabalhando Vem, Mardone Vem, Carlinhos de morte Desceu, Mardone Desceu, Mardone Renato, Mardone Renato, Mardone E aí, Mardone Vem, Mardone Vem, Mardone Vem, Mardone Não adianta pensar que aí vão Contar, meu avião Entra, Maregênio Maregênio, eu tava contando sua história aqui Vai descendo o levo da cá Olha, Bíblia Vai descendo o levo da cá Desce aí, ó Olha, Bíblia Xali, Brão Vem, vocês Xali, Brão Lançar, não tem Lagueira, arranca a rabo, não é? Não é bonito Vai descendo o trabalho Desceu, Xali, Brão Olha, Bíblia Xali, Brão Botando o pegado e no clima Marcinho, abraçou pra galera da Dubai É vendedor aqui, lá em João Pessoa Vai descendo a Santana Vai lá, vem agora, fazia Aí embaixo é a Santana de Silvio E você Valeu, aí Aí na pista Vem, Fernando Vem, Fernando Fernando Paredão, é Descendo a dúvida, trabalha, vai Vem, Fernando Zé Aí a dúvida Aí Cangaia Aí a senadora Bora, Fernando Bora, Fernando Olha lá embaixo Dessa dúvida Trabalhando Olha a senadora Gata Aí a senadora Trabalha lá embaixo Leve na cama Zero Bom, fora da van Demais Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oito mil reais Olha a senadora 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 Trabalha aí Vai aí Vai aí Claro André É a décima A que cara Em pico Oitenta e oit mil A senadora Trabalha Vai lá Vem, Gil, seu pai É Irã Vem, Gil, seu pai Vem, Gil, seu pai Vem, Gil, seu pai Vem, Gil, seu pai Lá Vem, Gil Moura Olha aí, desce o Júnior, aí o Júnior não aquece a Alvinha, lá lá embaixo o Júnior. Olha o boy. Vai descer, simbora. Vai descer lá, vai lá, vai lá. Vai do boy para lá, gente. Vai descer lá, dois, mas vem TT. Vai lá embaixo o B.O., desce ele. TT agora é Renato, vem. Depois é Renato. Vai descer lá, vai B.O. Olha o boy. Duas de chão. Wilson Alves preparando. Vai embaixo o Júnior, trabalha TT. Passou a volta, desce ele. Vai lá, TT. Convidar a galera para o Sousa Pulir, lá em Sousa, aqui na minha paraíba. Valeu, boy. Valeu, boy. Vai descendo, vai, boy. Olha o Wilson, Wilson, Wilson. Essa aí é Renato, Vinha. É a de 1225, aí vai ele. Deu um pouco, saiu. Com o caminho de paz, cada dia te quero. Tá bom, hein. É tão bom ver você chegar. E em teus braços me agaralhar. É o lixo da tenagem. Vamos lá, tá. Eu vou dizer, Renato, eu vou passar pra toda a nossa. Se for três, cinco anos, você não for para o banheiro. Não tenha medo aonde você for, eu vou. Eu quero estar pertinho de você. Coração, iluminado, não me deixo pra depois. Um paraíso agora é forte, nós dois. És tudo o que eu preciso pra viver. E sabe que a gente faz comer. E aí, Edinho. Já foi passado pra telezão. Já foi passado pra telezão. É tão bom ver você chegar. Pereira Neto, Pedro, menino, vem. A gente vai, Wilson, a gente vai lá embaixo. Leve da casa. Claro. É tão bom ver você chegar. Pedro, aí não foi, Pedro. Aí, aí, aí vai. Descendo a doutra, trabalha, é. Carvalho, tantos advogados. Descendo aí, Pereira. Agora vai. Sim. Começa a bater aquela saudade. Começa a bater a saudade. Vai, Lã. Com ele que hoje há. Nas duas. Valeu, mãe. Nas duas. Vem ele lá. Vai descendo a doutra. Lá embaixo, ele mesmo. Liga aí pra ele. Vai descendo, Maricó. Lera. Pede uma chance. Vou tá com o facão. Vai descendo. Aí, maninha. Vem, Neto, alem. Vai lá embaixo, desce aí. Vai lá lá. Vai, Manoel. Vai, Manoel. Vai, Manoel. Vai, Manoel. Manoel. Desceu de ok. Zoro. Eita. Vai, Boi. Aê, Nilo. Como foi para descer? Como foi a bola? Vai descendo. Tem de ano. Tem de voz. Olha a doutra. Na pista descendo. Vai, Boi. Vai, Neto, salem. Tem de ano. E show de voz. Vai lá, Boi. Duas chances. Vem que manda aí. Vai descendo a doutra. A bala desce o de ano. Vai ele. Vai, Nilo. Vai, Tiano. Vem, Nilo. Vem, Nilo. Tá voltando agora. Vai, Boi. Tá anunciando. Vai lá embaixo. Desce aí, Alton. Aê, da Maria da Luz. Na terceira semana de outubro. É Maria da Luz. Aí, a Paraíba. Vai descendo a dupla. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Venha logo. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Aparecer. Aparecer. Vai descendo a dupla. Vem, Nilo. Vem, Manoel. Corre. Vai descendo aí, trabalhando. Valeu, Boi. Vai descendo a dupla. Trabalho, Boi. Vai lá. Vai lá, Fernanda Gata. Vai lá, Fernanda Gata. Aí, ele descendo. Ele é a filha. Atraga. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Boi, Lepi. Vai descendo, vai, Boi. Olha, Wilson Alves. Vem ele. Rancho Macamask. Vai descendo a 1184. Vai lá, vai lá. Conversão. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Vai descendo a dupla. Trabalho aí. Desce, valeu, Boi. É Maricota. Vai lá, Wilson Alves. Desce, desceu. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Aí, a doa vai descendo o bagulho. Tini, Logueira. Sério. Sem aproveitamento. Só uma chance. Tô se desci, que é pra purificar. Boi, mano. Vamos lá, hein. Vai descendo, Anu. O Meneses voltando. Aí, descendo aí. O Maricota desceu. Buscando aí a segunda chance dele, meu Deus. Aí, descendo o trabalho. Vai, Boi. Ação vem agora. Descendo aí. Vai lá, minha Comeneses. Aí, ele vai trabalhando. Já levou, hein. Boa chance, né, isso? Brasil. Obrigado por participar com a gente. Vai descendo, Marzão. Vai, Marzão. Vai lá embaixo, Marzão. Aí. Já levou, hein. Do... Essa categoria lá. Vai, Boi, lá, Boi, lá, Boi. Lá vai, Boi, lá vai, Boi. Lá vai, Boi. Deixa passar no meio. Lá vai, Boi. Trabalho desse aí. Vai pra frente. Vai lá, Neto, Salém. Vai lá, Neto, Neto, Moura. Vai lá embaixo, desce aí. Levou. Fone, voz. Pede a primeira chance. Vai, Renan, descendo. É aí, Alexandre, Alexandre. Vem, Alexandre. Trabalha a dupla. Vai ele. Vai lá embaixo. Renan, atumiu. Aê. Vai lá, Boi. Tá aqui. Trabalha a dupla. Vai descendo. Aí, Eduardo Filho. É quem vem. Tá choque, então, desce aí. Valeu, Boi. Vai lá, Carlinhos. Vai lá, Carlinhos. Vai lá, Carlinhos. Vai lá, vai lá. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Trabalha aí, Fahedivaldo. Valeu, Boi. Valeu. Vai, Renan, trabalhando aí. Ei, Rildo. Ei, Júnior. Trabalha a dede. Ixi, Marinho. Valeu, Boi. Esse cara é o caralho. Vai, Renan, descendo. Léu, Boi, Léu, vai da carga. Já levou. Vai, Desce. É, vou soltar o Boi de Avenida aqui. E aguardar. A primeira rodada tem certo, pode soltar. Aí, vai descer, Mácar. Já levou. O Boi de Avenida. Léu, Boi, Léu. Vai descendo aí Robertão Vai descendo Vai lá Eduardo Vieira Tem maçal Chamou da mão o Zé Gripino A outra chama aí é tão gostoso Sai pra lá Deixa vir Hoje é bom, três é maravilhoso O quarto a seu faz A dupla é descendo Hoje é bom, três é maravilhoso Ixi, tem cara Sujou É bom, sério Você na pisa aí, preste Vem pra cá Esse aí, dá baixo, a ele Tem preste, vem carro Vai lá embaixo, trabalhando o damasso Valerão Mais duas chances Foi pra descer agora Vai descendo, vem minha Masalim para mim Vai lá embaixo, desce aí Cresso Zero Vai descendo aí a doze vinha, desce o Rosimelio Aí lá embaixo eu desço trabalho Aí leva, vai vinha, passarinho Zé Aí descendo aí o Rosimelio quando vai voltando Onde vai, vem Vem ali, desce aí o Rosimelio Aí ele vem a carga Aí a dupla na ficha descendo Vai trabalhando o Coriguaia, vai Coriguaia, vem de Nath Aí é Alexandre, Alexandre, Alexandre Alexandre Fábio e Sigueira Vai descendo a dupla aí Aí embaixo desce, aí embaixo vem Alexandre agora Vai lá Neto Moura descendo Vem ali, amor de verdade não se sente E esperei tanto tanto, não estou sozinha Aí descendo ele, tem uma chance Fábio, 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 Fábio e Sola do Boi da Verde agora Boi da Verde, Fábio, Fábio e Sola do Boi da Verde agora Vai lá Neto Moura descendo Sério Vai lá Neto Moura descendo Tá chegando aqui na capital Neto Que pressa Neto, por favor Vai Robertão, vai Robertão Chega aí, filho de Fondureira Valeu, Rui Valeu, Verde Fábio e Sola do Boi da Verde, Fábio e Sola do Boi da Verde Foi você que procurou quando brincou comigo Vai descendo, vai vindo, vai vindo, vai vindo Vai lá embaixo, desce, leve da carga E agora tá colhendo o que plantou sofrer É seu gasto Fábio e Sola do Boi da Verde Agora tá colhendo o que plantou sofrer É seu gasto Vai descendo, Edu, vai descendo, Edu Edu Advieira, Edu Advieira Vem Tete, vem Tete Valeu, Boi Deu Boi Separa da Boiada Vem te deixando a mão depois de ter trançado E não realiza suas falhas Vai descendo a dupla E o Préssio Vai lá, Tete Zero Vem deu pra ele Segunda chance dele Faz o Nélio seguido Segunda chance também Alvoi no meio, desce eles Aí, tarde, aí cresce Vai com o Nitu, separa da Boiada Pronto com o Trasileiro Vai como fica Nitu de Mataroto Vem te deixando a dobra Vem te deixando a faixinado Pra você Não me esquecer Vou fazer você querer Tá descendo a nuca, trabalho Vai, Boi Desceu, desceu, Doze metros Aproveitamento Vem deu dois chances Vai arrotar Tá descendo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Enfim a classe agora, vem clãs Vai, Boi Vai, Boi Vai, Boi Vai, Boi Vai no meio, desce aí trabalhando Vem, vem Neto Vem de Nath Tá dois mil cento e seis que vai Ui, leve da cara Ê Estragou tudo Aí Neto Muro do Trezeiro, Neto Muro desse trabalho Aí Lá embaixo, leve da cara Tá lego aí Ui, vui velho Ui, vui velho das portas mole Volta pra lá, volta pra lá, o Boito vai descer Vai descendo a dupla, vai descendo a dupla E aí, Claudio José Aí, vai no Boito, depois descer ele, pilotando o Salvador Paulo Vai lá Vai na dupla, na pista, descendo Aí, vai ver, Marcos Sampaio, Marcos Sampaio Aí, vai embaixo, desceu, Claudio José Separa da banhada, valeu, Boito Mais duas, tá na pista aí, Marcos Sampaio Vai descendo, vai lá, Marcos, vai lá, Marcos Vem pelo cor, vem pelo cor Vai lá, Marcos, descendo, leve da verga Valeu, Boito Mais duas Agora, Santa Rita Olha, Santa Rita E eu Tá aí Valeu, Boito Aí, a dupla na pista, descendo, vai, Boito Vem magro, vem magro Ali é filho acrado Valeu, Boito Alô, Badone Alô, Renato Alô, Maurício Vai descendo, a dupla Trabalho, Boito Aí, Carlinho, vai, Carlinho Vai, Carlinho Valeu, Boito Aí, a dupla Vai descendo, Marquinhos Vai descendo, Marquinhos Valeu, Boito Valeu, Boito Valeu, Boito Vai descendo, Tiano Vai descendo, Tiano Vem essa pessoa Vem essa Vai lá, Tiano Eu quero a metade de mim Valeu, Boito Valeu, Boito Vai descendo, Tiano Vai, Boito Vai, Boito Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai lá, embaixo Desce aí Alto Zero Vai, Marquinhos Céu E agora E agora E agora E agora E agora E agora E aí Desce aí Munició Zero E aí Você conhece Finalzinho É, não Quem é Vai chegar, né É que eu te digo Marquinhos Vai lá, embaixo Leve, dá, carga Zero Bom trabalho Marcelo, bom descanso, Chico, bom trabalho, bom dia Marcelo, bom dia a todos, valeu Chico, bom descanso, vai descendo, Xali Brau, valeu bem, na pista legal, trabalha a dupla, vai no voe, representa o Aras, Tingaúna, Tingaúna, Castanhão, Pará, desce Antana, volta, desce Luciano, vai descendo, valeu bem, aí olha aí Luciano, Desce a dupla, trabalha, vai no voe, desce Antana, vai descendo, vai descendo, trabalha, vai descendo, volta, vem Fernando Agata, vem Manel, desce Antana, desce, vai para a faixa, vai descendo, não deu, zero, para voltar, é Fernando Agata, que está na pista legal, o tesouro, desce Fernando, trabalha, vai na calda do voe, e o 180, vem Robertão, desce Fernando, vai para a faixa, Valeu bem, Nesquim, Na pista, desce, a dupla, trabalha, vai na posição contrária, vai dificultando, a dupla, tenta voltar, o dovo, insiste, foi Marquinhos, foi, percorre, dificulta, vai descendo, foi, Betão, partiu, desceu, foi, segura o voe, Etapa do circuito Brama Frete 2010, etapa Mossoró, parceiro Parque Centro, trabalha Fernando, vai na calda do voe, passa a volta, vai descendo, vem Gilson Sapaio, vai Fernando Agata, Aleluia, Boa na pista, Legal, o tesouro, trabalha a dupla, vai descendo, vai na calda do voe, E.S. Júnior, trabalha, vai destilando, vem Biô, A gradeta, desce, vai para a faixa, Branca na canhota, o índice, equilíbrio, Mais não, Sina, O Bialim está no Maranhão, está na pista, legal, o tesouro, Trabalha Biô, Receba a calda do voe, vai descendo, vem T.T., Tem Renato, Vai Biô, descendo, Sério, Essa é a dupla, trabalha, vai no voe, descendo, Vai na calda do voe, Passa a volta, vai descendo, Vem Renato, voltando, E.S. vai para a faixa, vai T.T. Zéro, O Renato está no Maranhão, está na pista, legal, o tesouro, Trabalha Renato, vai na calda do voe, Representa a equipe, Marçuz, com Leite, a Fortaleza, Vem o Wilson Alves, Vai para a faixa, Renato Tobias, desce, leve da casa, Zéro, Peneira Neto, que está na pista, ele já autorizou, trabalha Peneira, Vai lá, derrubando pelo Pedro Militão, trabalha a dupla, vai na calda do voe, Representa Jaguaribe, vem Renato, vem Gil Sapaio, vai Peneira Neto, Valeu Boi, Trabalha no voe, Desce, Renato Tobias, vai na calda do voe, Passa a volta, vai descendo, E.N. Menezes, Renato Tobias, vai montando o Cigano, Vai para a faixa, entra na mão direita, E.N. Menezes, vai na calda do voe, Passa a volta, vai descendo, Vem Marcos Sapaio, Vem Betão, Vai descendo, N. Menezes, Trabalha no voe, Também vale para as duas voe, Vai voe descendo, Trabalha Marcos Sapaio, vai na calda do voe, Passa a volta, vai descendo, Vem, amiga, Vem, Nilo Neto, Marcos Sapaio, vai para a faixa, Vai descendo, Valeu Boi, Também vale para as duas, Na pista de Veltorizou, Trabalha a amiga, vai na calda do voe, Vai na calda do voe, Agadeado Milo, Nilo Neto, Trabalha a dupla, vai descendo, Representa São Paulo, Vem Marcos, vem aqui no Nunes, Amiga, desce, vai, amigo, Valeu Boi, Também vale para as duas, Nesse, trabalha, vai no voe, Marcos Sapaio, vai descendo, Volta, vem Mardônio, Mardônio voltando, Agadeado, trabalha, vai no voe, Passa a volta, desce, Vai para a faixa, Vai descendo, Volta para a segunda, Separa da, Trabalha a Mardônio, Vai na calda do voe, Passa a volta, Vai descendo, Vai descendo, Volta, vem Renato, Voltando, Mardônio, trabalha, Desce, vai para a faixa, Vai descendo, Leve na carga, Valeu Boi, Apresentação de Fortaleza, Que está na pista, Legal Tresor, Trabalha Moriçoca, Trabalha, Vai na calda do voe, Passa a volta, Vai descendo, Vai Antônio Marcos, Moriçoca, Trabalha, Desce, Vai para a faixa, Vai descendo, Pega as duas, Antônio Marcos, Está na pista, Legal Tresor, Só na água, Trabalha a dupa, Vai descendo, Vai no voe, Boi é veloz, Vai dificultando, Acredita, Antônio Marcos, Vai para a faixa, Vai descendo, Valeu Boi, O Boi de Abaco, A dupla, Desce, Trabalha, Vai no voe, Descendo, S Gilson, Trabalha, S Macalta, Bem Bio, Bem Bio, Voltando, S Gilson, Trabalha, Tranca na mão direita, Boi desequilibra, Mas não cai, Zero, S, Aqui está na pista, Legal Tresor, S trabalha, Vai no voe, Vai Bio, Descendo, Vai Bio, Vai Bio, Descendo, Vai Bio, Trabalha a dupla, Vai descendo, Volta a pista, Volta Bio, Wills, Regenius, S Bio, Trabalha, Vai na calda do boi, Aí para a parte, Vai descendo, Desce, Leve na carga, Zero, Pera para a gente, Coz, Aí vai Bio, Trabalha o Wilson, Vai na calda do boi, Abaça a volta, Vai descendo, Vai descendo, E Magno, Vick, No Nunes, S Wilson, Trabalha, Vai para a parte, Desce, Leve na carga, Zero, Prepara o intermediário, Para voltar, Vai Bio, A Bio, Magno, Vai na calda do boi, Já passa a volta, Vai descendo, Vai Quino Nunes, Voltando, Renato e Carlinho, Timo, Timo, Renato e Carlinho, Trabalha, Vai descendo, E Magno, E Magno, Vai descendo, E Magno, Vai descendo, Vem já do céu, O boi, Valeu, Valeu, João de Góis, está na pista, de Galo, Tresor, Aliado pelo geniço, a formiga, trabalha a dupla, vai na calda do boi, representa, Sena Mirim, Vem Neto Moura, Vem Diná Filho, A João de Góis, Valeu, Boi, Desce Neto Moura, Trabalha Neto, Vai na calda do boi, 2010, Vai descendo, Vai descendo, Vem Renan, Vem Carlinho, Timóteo, Vai para a parte, É Neto Moura, Valeu, Trabalha, Vai descendo, Vai na calda do boi, Vai na calda do boi, Aliado pelo piteta, Volta a pista, Volta, Vem Nivaldo Filho, Vem Daniel, Rocha, Trabalha, Vai descendo, Valeu, Boi, Trabalha aí, Vai boi, Trabalha Neto, Atu, Já vai na calda do boi, Vai descendo, Rio dos Volta, Vem JP, Vai para a faixa, Vai Neto Neto, Atu, Valeu, É assim, Trabalha, Vai boi, Desce, Rildo, Trabalha, Rildo, Vai na calda do boi, Passa a volta, Vai descendo, Volta, Vem Manéu, Atu, Ganca nos lindos da canhota, Também desequilibra, Mas não, Carreira, Dupla voltando, Ladela pelo Dedete, Atu, Dupla de irmão, Se apresentando na pista, Unical Trezor, Valeu, A dupla vai descendo, Vai na calda do boi, Vem Dinarte Filho, Vem Neto Moura, Aí Manéu, Atu, Zé, Vai Ladela pelo Neto, Desce, Vai Dinarte, Volta, Vem Betão, Vem Marques Sampaio, Agora Dinarte Filho, Vai no boi, Escapuliu, Acredito Dinarte, Vai pra faixa, Desceu, E foi, Foi bom, Bora, Bota pra descer, Robertão trabalha, Vai no boi, Descendo, Vai na calda do boi, Apresentando, Vem Serros, Volta, Vem Vitor, Robertão vai pra faixa, Aí descendo, Vai no boi, Desce, Vitor, Vai em Piteta, Aí boi, Olha Vitor, Vai na calda do boi, Vai descendo, Vem do Márcio, Volta, Vitor, Desce, Trabalha, Vai pra faixa, Desce, Na canhó, Como ele se equilibra, Mas não cai, Jamais, O que é que está na pista, Vitor, 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 Jamais, Trabalha, Vai na calda do boi, Passa a volta, Vai descendo, Vem Eduardo Vieira, Amoida Marge, Amoida Marge, Amoida Marge, Amoida Marge, Valeu, E foi bom, Volta pra suar, O Vieira que está no Morão, Está na pista, Legal, Atrizor, Apresentação de Piserros, Pernambuco, Vem Renan, Vem Carlinho de Morte, Esse Eduardo, Vai pra faixa, Vai descendo, E não deu, Zoro, Valeu, Amoida Marge, Renan está no Morão, Está na pista, Legal, Desce, Renan trabalha, Vai na calda do boi, Passa a volta, Vai descendo, Vem Eduardo Filho, Desce, Vai pra faixa, Vai Renan, Valeu, Desce a louca, Trabalha, Vai descendo, Vai descendo, Volta, Vem Renan, Vem Renan, Vem Renan, Vem Renan, Vem Eduardo Filho, Trabalha, Vai no boi, Passa a volta, Vai pra faixa, Zorca na mão, Direito, Muito desequilibri, Valeu, Valeu, Center, Autoniza, Desce, Trabalha, Vai na calda do boi, Volta Damascos, Vem Renan, E Native Filho, Desce, Trabalha, Vai pra faixa, Vai descendo, Vem Renan, Vem Renan, De Azul, Vem Renan, Desce, Trabalha, Vai no boi, Descendo, Vai no boi, Damascos, Trabalha, Vem Renan, Desce, Abulgo de Serra vai na calda do boi, Vai pra faixa, Vai descendo, Vem Renan, Vai descendo, Desce, Son, Beran 0 Também concorrendo A premiação do campeonato nacional Portando a vaquejada Vai montando o cavalo Samurai Power Vem Marcos Sampaio Desce, Claudio trabalha Vai pra faixa Vai descendo 0 Vai dando maior alternativa Ele que autorizou Trabalhador pra desce Vai na calda do Boi Representa Viseus Vem Marcos voltando Vai marcando Descendo Vai, foi boa 0 Também volta pra cima Vai, Boi Na pista ele que autorizou Desce, trabalha Vai na calda do Boi Volta a pista Pedro Costa Vem o Helder Passa o trabalho Vai descendo Vai pra faixa 0 Você vai Entrado pelo Helder Esse aqui está na pista Ele que autorizou Trabalhador pra ver a calda do Boi Passa a volta Vai descendo Ei, amigo Desce, Pedro Vai pra faixa Vai descendo 0 É a que vale aí A cinco mais pontos É, o primeiro lugar Leva dez pontos Os demais classificados Sete pontos Se tiver o rato Fica todo mundo Com sete pontos Essa classe Trabalha Vai pra faixa Vai descendo Leve na carga Vale, Boi As duas Ali de volta Que está na pista De calda do Tresor Desce o Carlinho Trabalha Vai descendo Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Vem Marquinhos voltando Vem, grande coisa Ali o Trabalha Vai Carlinho Descendo Separa da boiada Vale, Boi Vale, Boi Vale, Boi Prepara Chale Brown Alô, Luciane De Dica Vai, Boi Trabalha Neto Alinha Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo 20 anos da turma Desce Neto Trabalha Vai pra faixa Vai descendo Volta pra cima Pode arras Pode arrasar Minha guia Morena Bonita E loura Bonita Também Vem, Renato Renato Que vem, Renato Vai, Boi Trabalha Amazônia Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Mais de 130 mil Trabalha Renato Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Vai descendo Vem, Charlie Brown Desce Renato Vai pra faixa Vai descendo Tranca na canhote Vem, Valjão Cuidado em isso aí Trabalha Charlie Brown Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Volta Vem, Luciano Vai descendo Charlie Brown Valeu, Boi Tanto no marco Sobe Prepara pra vir Alô, Pereira Vai, Boi É o Fernando Lagata Que vai descendo Na pista Trabalha Vem, Luciano Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Vai pra faixa Vai descendo Vai descendo Vem, Luciano Vai na calda do Boi Esse trabalho Vai na calda do Boi Que passa a volta Vai descendo Antônio Marco Vai na calda do Boi Passa a volta Vai pra faixa Vai descendo Valeu, Boi Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem, Neco Menezes Vai na calda do Boi Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem, Luciano Vai descendo Vai descendo Vem, Luciano Volta pra segunda Vem, representação De patos De São Paulo Parqueiro Daio A bala Ramiro Vai na calda do Boi Passa a volta Vai descendo Vem, Neco Menezes Vai, Ramiro Vai pra faixa Valeu, Boi Também vale pra Júlio Essa pessoa Tá na pista De que autorizou Desceu Do trabalho Vai na calda do Boi Representa Capina Grande Vai descendo Vem, Luciano Vem, 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 Vem Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Valeu, Boi A Fernanda Que tá na pista De que autorizou Desce a dupla Trabalha Vai na calda do Boi Equipe Land Rover Fortaleza Vem, Neco Menezes Desce Fernando Vai pra faixa Tranca na canhó Sim, Boi Valchão Valeu Neco Menezes Tá no morão Tá na pista De que autorizou Desce Trabalha Vai montando A égua linda Vai descendo Vem, Cláudio Vai descendo Neco Menezes Valeu, Boi A Fernanda Tá na pista De que autorizou Desce Trabalha Vai na calda Do Boi Passa a volta Vai descendo Vem, Neto Zalem Vai, Mação Vai, Mação Zero Muito valeu Vai na calda Do Boi Passa a volta Vai descendo Vem, Teno Tatu Vem, Rui Neto Zalem Trabalha Vai pra faixa Neto Zalem Valeu, Boi Lata Lata D'água Surta Recolhendo Agora Trabalha Vai na calda Do Boi Passa a volta Vai descendo Vem, Luciano Vai, Teno Tatu Valeu, Boi Luciano já autorizou Trabalha a dupla Vai no Boi Vai montando Belíssimo Animal Pinte Ross Passa a volta Vai descendo Volta Vem, Cláudio Luciano trabalha Vai pra faixa Vai na mão direita O Boi De Zé Que lhe brigar Valeu, Boi Vai montando Samurai Power Vai na dupla Vai descendo Representa Panamiri Parque Cidade dos Cavaleiros Vai pra faixa Trabalha a canhosta O Boi Escapoli Vai embora Marco Sapaio Que autorizou Trabalha a dupla Vai na calda Do Boi Abrindo a rodada Vai descendo Vem, amigo Vai, Marco Sapaio Zero O Boi A parque A dupla Desce Trabalha Retorno Retorno Trabalha, amiga Vai descendo Vai na calda Do Boi Abaça a volta Vai descendo Vem, Cláudio Voltando Amiga Trabalha Vai, amiga Vai descendo É a missa Vai assim É a missa É a missa Vem aqui Vem aqui Branco do Cal Branco do Cal Sapa aí, Branco Pode deixar o Boi Pois valeu Olha as duas S Clássio trabalha Vai na calda Do Boi Abaça a volta Vai descendo Vem, Carlinho Timóteo S Clássio Vai pra faixa Volta pra segunda Alê Timóteo Que tá no morão Tá na pista De Cal Trezor S Carlinho Trabalha Vai na calda Do Boi Vai montando Sai de Apolo Vem, Marquinhos Voltando Vai, Carlinho Descendo O Marquinhos Tá no morão Tá na pista De Cal Trezor Trabalha Marquinhos Vai no Boi Representa Carpina Vai descendo A parque Senador Paulo Guerra Vai montando Pega de Gil Vai na dupla Põe a Belões Vai dificultando Vai percorrendo Desce Ganho Spaz Alvo Irigoy Vem, Neto Zalem Voltando Vem, Rigo Irigoy Neto Zalem Trabalha Vai na calda Do Boi Vai montando Coronel Navarro Vai descendo Tranca Na canhota O Boi Desequilibri Caz Vem, na tentativa De fazer Vale o Boi Vai na pista Legal Trezor Desce Vendo Trabalha Vai descendo Vai na calda Do Boi Vem, Elton Pessoa Vai aqui Ano Vai pra Fá Vale o Boi Elton Pessoa Tá no Morão Tá na pista De Altresor Desce Elton Trabalha Vai no Boi Descendo Volta Mardônio Vem, Carlitos Vem, Elton Trabalha Desce Vai pra Fá Zero Apresenta Fortaleza Desce Trabalha Vai na calda Do Boi Vai Mardone Volta Renato Renato Voltando Vai Mardone Descendo Zero S. Luciano Trabalha Vai na calda Do Boi Vai montando Animal Feito Vai descendo Vai descilando Volta Vendo No Mar S. Luciano Trabalha Vai pra Baixa Vai descendo E não Dezor Já tá no Morão Tá na pista Desce Trabalha Vai no Boi S. Abacalda Vai descendo Volta Vem, Elton Desce Desce Trabalhando Vai no Boi Vai pra Baixa Tranca Na mão Direita O Boi Desequilibri Valeu Boi Valeu Pra as duas Vai na dupla Vai descendo Vai na calda Do Boi Passa Volta Vai descilando Vem, Cléce Vem cá Vai descendo Neco Menis Valeu Boi Se balança Boiado Ele quer Trisor Vai montando Cavalo Cacique Desce Cléce Trabalha Vai no Boi Vem, Renato Tobias O Cléce Trabalha Vai pra Faixa Vai descendo Valeu Boi Cavalo Clif A bala Jale Brau Vai na calda Do Boi Passa Volta Vai descendo Entra No Marco S. Charles Vai pra Faixa Jale Brau Vai no Boi Passa Agora Manel Fernando Da Cata Trabalha Dupla Vai no Boi Vai montando Ego Capitura Vai descendo Vem, Renato Vem, Carlinhos Timote Vai descendo Fernand Jale Amiga Vai Boi Renato Delapista Ele já autorizou Desce Trabalha Vai no Boi Representação De Fortaleza Vai descendo Vem, Toro Vem, Saulo Renato Desce Trabalha Vai pra Flávio Apresenta Jaleiro Desce Delapista Ele já autorizou Desce Trabalha Vai na Cata Do Boi Passa Volta Vai descendo Vem, Amiga É sempre No Mato Vai pra Baixa Vai Descendo Sem Parada Boiada Valeu Boi Amiga Vem, Carlinho Volta De Monte Amiga Trabalha Vai pra Faixa Vai descendo Vem, Carlinho Volta Vem, Carlinho Vem, Carlinho Vem, Carlinho Timote Que tá na pista Ele já autorizou Vai na Carlinho Vai na calda Do Boi Vai montando Sai da bola Desce Vai pra Faixa Tá aqui Na canhote Vai Valjão Vai Boi Vai Boi Ele tá tudo Tá no marão Tá na pista Ele já autorizou Desce o Tiano Trabalha Vai no Boi Vai descendo Vem, Renato Vem, Carlinho Timote Vai, Tiano Vai pra Faixa Segura, Tiano Não tem Dinheiro Essa é a Abração Do Maraladá Viu A lenda Estama Da Cusé Renato Que tá na pícola Vem, Carlinho Agora, Carlinho Pega pra lá, Carlinho Vou passar agora Trabalha, Renato Vai no Boi Descendo Vai na calda Do Boi Abraça A volta Vai descendo Renato Já desce Renato Trabalha Vai descendo Vai na Boi Vai na Dupla Vai descendo Vai na calda Do Boi Representa As sandálias Ideal Vem, Irã Vem, Gil Sampaio Vai descendo Turma Vai Boi Vai Boi Vai Boi Você que tá na pícola Vai na calda Do Boi Vai descendo Volta a pícola Volta Neco Menendez A balilão Vai na calda Do Boi Vai descendo Trabalha Vai pra faixa Vai descendo Irã Vale Do Boi Valem pras duas Doze finalistas Que vem aí Em busca do título De campeão Vai Boi Vai Boi Vai na calda Do Boi Passa a volta Vem, amigo Vai descendo Vai Boi Vai Boi Amiga Da na pista Legal Tris Doze Amiga Vai Descendo Trabalha Dupla Vai na calda Do Boi Vai Descinando Amiga Vem Calibrau Amiga Desce Desce Adelma Pelo Guido Lá Desce Anapes Legal Tris Doze Amiga Montando Cliff Vai Vai Dupla Vai Descendo Vai Do Boi Passa a volta Vem, amigo Amiga Alibrau Já Desce Da Bala Vai Descendo Lé Vira Car Vale Boi É Carlinhos Temo Desce Carlinhos Trabalha Vai Passa Renato Alboi Lá Renato Trabalha Carlinhos Desce Trabalha Vai No Boi Desce Bancauda Passa a volta Vai Desilando Doble De Fortaleza Vai Carlinhos Pra parte Traga Na Canhó Filho Rojão As mulheres Bonitas Fortaleza Das Aquejadas Do Brasil Vai Boi Desce Renato Trabalha Doze Carlinhos Pega Pra Corre Agora Desce Trabalha Vai No Boi Renato Tobias Desce Trabalha Vai Descendo Vem Chale Braus Voltando Gil Lá Desce Desce Renato Trabalha Vai Pra Baixa Vai Descendo Ale Boi Dupla Vem No Marão Anabita Legal Trezor Desce Trabalha Vai Na Calda Do Boi Essa Volta Vai Descendo Vem Atunumar Vai Descendo E Leva O Belchão Ale Boi Vem Vem Seguida Sobe Volta Irã Volta Veirã Voltando Vem Gil Vai Boi Uma Vez Galando Calçado Passo Vai Descendo Vai No Boi 185 Descendo Representa Joazeiro Veirã Vem Gil Sampaio Antano Marco Trabalha Vai Pra Faixa Vai Descendo Leva Inacar Separa Da Boiada Vale Boi Volta Na Pista Voltando Tá No Paraná Na Pista Legal Tesouro Desce Trabalhando Vai Na Calda Do Boi 1229 Passa Volta Vai Descendo Trabalho Perfeito Vai Pra Fátira Leva Boi Da Vale Boi 196 Renato Alida Na Pista De Jalturista Nesse Carlin Trabalha Vai Renato Representa Fortalinda Bora Vamos Lá Na Pusão Agora Trabalhador Vai No Boi Descendo Desce Carlin De Morte Sai Na Calda Do Boi Passa Volta Vai Desculando Renato Vias Carlin Já Desce Trabalha Vai Pra Faixa Vai Carlin Descendo Desce Trabalha Vai No Boi Representa Fortaleza Vai Descendo Volta Vem Calibral Trabalho Renato Vai No Boi Passa Volta Trabalho Perfeito Vai Pra Faixa Vai Descendo Levin La Car Carlin Do Desce Trabalha Vai No Boi Vai Interno Pelo Juno La Desce Trabalha Dupla Vai Descilando Representa Fazenda Pirari Vai Descendo Vento No Mar Vai Descendo Carlin Brau Valeu Boi Vai Bocco Na Bocco Trabalha Vai No Boi Trabalha Trabalha Volta Rontino Trabalho Perfeito Vai Pra Faixa Irã Volta Pra Segunda Desce Trabalha Vai Descendo Vai Na Calda Do Boi Representa Ribeirão Grupo Globo Faiba Desce A 1229 Vai Irã Vai Pra Faixa Vai Descendo Representa Oceana Na Pista Dano Marco Janturidor Representa São Do Jazeiro Do Padim Pare Fiz Vai Dano Marco Vai Descendo Vai Nade Pelo Saulo Vai Pra Calda Do Boi Vai Pra Faixa Desce Vai Descendo Lep Na Car Valeu Boi Três Duplas Desce 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 Renato Desce Renato Desce Renato Desce Desce Vai Pra Faixa Vai Descendo Renato Vem montando o animal de Fifar, vai Boi, esse trabalha vai na calda do Boi, tá a livrar, vai descendo, volta no marco, vem Saulo, tá a livrar, trabalha, vai pra faixa, você quer dar canhota, o Boi desequilibrar, tá a livrar, vai Boi, vai descendo aqui no mar, separa da Boiada, valeu Boi, volta tudo, volta tudo, é isso, o segundo final de semana de maio, em Fortaleza, parque Clube do Roqueiro, valeu Renato, vai na calda do Boi, passa a volta, vai descendo, trabalho perfeito, vem Calibral, esse o Renato, trabalha, vai pra faixa, vai, separa da Boiada, alô Rio, sobe lá o Rio, já sabe o Rio, vai preparando intermediário, vai Boi, esse trabalha, vai descendo, vai no Boi, é assim Calibral, foi dificulta, vai na posição contrária, vai rompendo, vai descendo, partiu e foi bom, banca e piso livre, vai preparando intermediário, prepara o intermediário, vai Boi, Bomba de um dentro, o Fernando Marco tá na pista, ali Calibri, deixa passar, pega assim calibral, vai para descendo, Bora, 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 bora Bomba de um topo, agora, deixa passar, pega ali, pode me após stretchy, bom,OOD vai vá descendo, Beleza, teno Marcos, trabalha, vai no Boi, irá reaparecido pelo Sol, o tabio na to isa, vai descendo, trabalho perfeito, passa a volta, Roba Rocha e Nova, em busca das ruas paralelas, ele dá potência, o braço direito, o Boi, Zé, que livre cá. Valeu, boy, valeu, boy